Música Com quase um mês como titular da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, a secretária Silvana Kovat foi recebida pela diretoria da EMATER no prédio onde funciona a instituição no centro de Porto Alegre. A secretária, juntamente com sua equipe, recebeu o relatório de atividades de assistência técnica e extensão rural e social da EMATER-ASCAR, aprovado na reunião ordinária do Conselho Técnico Administrativo da EMATER e do Conselho Administrativo da ASCAR. Olha, eu quero cumprimentar a todos os extensionistas, quero cumprimentar com muito carinho também a diretoria da EMATER, no nome do nosso presidente Geraldo Sandri, a todos, o quadro da EMATER, eu estou aqui como secretária da Agricultura e tenho uma visão muito importante, eu acho que a EMATER presta um serviço, uma parceria, eu digo, para o desenvolvimento das nossas propriedades rurais. A mulher da EMATER, o homem da EMATER, leva a técnica, leva o social e faz também com que as famílias dos pequenos produtores, do grande produtor, produza na sua terra o alimento que todos nós, famílias gaúchas, necessitamos para a nossa mesa. Então, eu diria que sou apaixonada por aquilo que a EMATER faz no seu quadro, sou apaixonada pelos nossos produtores, porque é no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos aí com a safra, recorde, estamos aí com uma produção em vários setores, é bergamota, é pinhão, é as flores. Então, Deus está nos proporcionando, no momento de pandemia, nós termos cada vez mais o alimento. E o produtor tem a sua renda na sua propriedade. Primeiro, para a sua alimentação, o seu crescimento, sua qualidade de vida e para nós também mantermos os nossos filhos na propriedade. Por isso, contem com o trabalho da EMATER e da Secretaria da Agricultura. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Pensando em demandas do setor produtivo e da sociedade que buscam alternativas por produtos cada vez mais sustentáveis, em 2020, o Ministério da Agricultura lançou o Programa Nacional de Bioinsumos, com o objetivo de aproveitar a biodiversidade do país para ampliar a oferta de matéria-prima sustentável ao setor. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, mais de 116 mil espécies animais e cerca de 46 mil espécies vegetais. Pensando em demandas do setor produtivo e da sociedade, que buscam alternativas por produtos cada vez mais sustentáveis, em 2020, o Ministério da Agricultura lançou o Programa Nacional de Bioinsumos. O objetivo é aproveitar a biodiversidade do país para ampliar a oferta de matéria-prima sustentável ao setor. Esses insumos de origem biológica servem para todos os agricultores brasileiros nos mais diversos sistemas de produção. O programa também tem o objetivo de diminuir a dependência de importação de insumos. Em 2019, o fertilizante químico foi o segundo principal produto importado pelo Brasil. E até junho de 2020, o país teve um gasto de 3,5 bilhões de dólares com esse tipo de insumo. Os bioinsumos, o próprio nome já diz, são insumos de origem biológica e que eles vão causar alguma positividade dentro dos sistemas de produção agropecuários, florestais ou acuícolas. São organismos que já existem no ambiente e, como tal, eles causam menos efeito danoso quando usados da forma correta eles ou seus derivados. Além de ser parceira do Plano Nacional, a Embrapa ajudou no desenvolvimento de um aplicativo que apresenta um catálogo virtual com 580 opções de bioinsumos cadastrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo é levar aos agricultores e às equipes técnicas informação de forma fácil e gratuita. O aplicativo apresenta uma lista de produtos biológicos indicados para combater pragas e mostra bioinsumos testados e aprovados para diferentes culturas, com indicação de fornecedores credenciados. Os produtos conhecidos como bioinsumos podem ser a base de vírus, bactérias, fungos, insetos ou parasitoides, por exemplo. Podem servir como inoculantes, promotores de crescimento de plantas, biofertilizantes e entre outras funções. Aqui no Rio Grande do Sul, mais uma ação está sendo realizada para implementar cada vez mais os bioinsumos na prática agrícola. Para dar conta dessa demanda e dessa necessidade técnica da EMATER, foi proposta de estar sendo executada uma capacitação em bioinsumos com técnicos da EMATER da região e de todo o estado e profissionais de outras áreas. Essa capacitação foi programada e desenvolvida em conjunto com a EMBRAPA Clima Temperado em Pelotas, movimentos pequenos agricultores familiares e também um apoio fundamental da clínica fitossanitária, que é um termo de cooperação entre a EMBRAPA e EMATER para acolhimento, análise e interpretação de processos de infecção, tipo esse do morango aqui, poderia ser outra cultura qualquer. Como exemplo desse trabalho, vamos mostrar a situação deste produtor. Neymar Becker investe na cultura do morango há cinco anos. Na propriedade localizada em Serrito Alegre, terceiro distrito de Pelotas, o agricultor notou a queda de produção da fruta. Mais de 50% das mudas estavam afetadas por fungos de solo. Após procurar o escritório municipal de EMATER, o produtor recebeu a equipe técnica em sua propriedade para avaliar e fazer as recomendações necessárias. Os frutos estavam deformados, a produção havia caído muito e ele não sabia o que estava ocorrendo. Já havia comprado vários insumos, aplicado vários produtos e nada estava conseguindo controlar. Aí nós então coletamos material, levamos até a clínica fitossanitária da Embrapa e onde foi feita a análise e foi constatado que era resoctome. E então foi feita a recomendação para o seu Neymar de aplicar o tricoderma. E ele fez a aplicação do tricoderma, fez duas aplicações e já começou a dar resultado. O tricoderma é um tipo de fungo que pode ser usado como agente de controle de outros fungos e doenças de plantas cultivadas. Esse bioinsumo é eficiente na competição por espaço e também promove o crescimento das plantas, por exemplo. Neymar aplicou o tricoderma de 14 em 14 dias e já vê resultados na produção do morango, que passou de 700 quilos por semana para mil quilos colhidos. Vou seguir fazendo por causa que deu resultado e vale a pena. E está aí as mudas, está tudo renovando, está botando floração nova, está com boa carga e vamos esperar para que dê certo. De acordo com o Ministério da Agricultura, o mercado de bioinsumos no Brasil é crescente. Por aqui, 10 milhões de hectares são cultivados somente com esse tipo de controle. E 40 milhões de hectares apresentam bactérias que promovem o crescimento das plantas. Ao todo, esse mercado movimenta cerca de um bilhão de reais por ano no Brasil. Dados como esses mostram o potencial do uso de bioinsumos na agricultura brasileira, promovendo fatores positivos para a natureza, para o produtor e para o consumidor. Então, a formação em bioinsumos, além de otimizar resultados para o agricultor, que é o maior beneficiário desse processo, nós temos uma redução de impactos ambientais, uma redução de custos produtivos para o produtor e um novo sistema tecnológico de produção sendo introduzido de uma forma lenta e paulatina para os agricultores. E com isso, também, sai ganhando o nosso consumidor urbano, que é fundamental nesse processo. Um alimento mais limpo, com mais saúde e mais qualidade para o consumo dele. O Brasil é o terceiro maior produtor de feijão no mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, o feijão preto é o favorito no campo e na mesa. Mas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Estado registrou queda na primeira colheita de feijão preto em relação à safra 2019-2020. O Brasil é o terceiro maior produtor de feijão no mundo, com uma estimativa de produção para a safra 2020-2021 de mais de 3 milhões de toneladas. Aqui no Rio Grande do Sul, o feijão preto é o favorito no campo e na mesa. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, o Estado encerrou a primeira colheita de feijão preto com 26,4 mil toneladas, diminuição de mais de 28% em relação à safra 2019-2020. Essa queda de produção foi causada por temperaturas elevadas e chuvas abaixo do esperado. Desde o século XIX, o Rio Grande do Sul é um produtor, no Brasil como um todo, de grande expressão. Então, é parte do nosso dia a dia. É uma riqueza muito grande de variedades de feijão, mas isso é muito interessante porque é muito regionalizado. Por exemplo, se tu fores em São Paulo, o feijão mais consumido é um tipo que chama de carioca ou carioquinha. Se tu fores no Nordeste, é um que eles chamam de mulatinho, que é um beijinho. Se tu fores no interior de Minas Gerais, vai achar um roxinho também. Então, é muito regionalizado. E aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, consumimos o preto. Então, é uma tradição que faz parte da nossa dieta e que tem um contingente de agricultores muito grande também. Realmente, já foi maior esse contingente, mas com o advento da soja e com o retorno econômico que a soja dá para os agricultores, muitos abandonaram o feijão e hoje plantam soja. A perda de espaço para outras culturas é uma das dificuldades que a cadeia do feijão vem sofrendo nos últimos anos. Em março, o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, publicou uma carta aberta ao setor feijoeiro, alertando para o possível colapso do setor e pedindo apoio dos produtores e das instituições para promover melhorias na produção. O objetivo é realizar uma análise da atual situação da cadeia, incentivar o consumo desse alimento e promover mudanças com o auxílio do Ministério da Agricultura. O feijão está presente no hábito alimentar dos brasileiros e se destaca por ser rico em nutrientes que ajudam a manter uma alimentação balanceada. E para garantir que o feijão chegue na mesa do consumidor, é preciso pensar em soluções para melhorar a situação do setor produtivo. Uma alternativa para aumentar a produção é incentivar o agricultor a implementar o feijão como uma cultura de rotação. A utilização do grão combinada com outras culturas pode gerar o aumento da produtividade no campo e favorecer o controle de doenças e pragas. Então é importante, quando nós falamos no feijão, que também é uma cultura que é importante no que se refere à rotação. Principalmente na região, culturas tradicionais como o milho, essa rotação que nós temos entre uma gramínea, como o milho, com o feijão, ela traz uma série de benefícios para o solo e também que acaba se refletindo na produtividade dessas culturas. A rotação de culturas também estimula o cultivo de forma sustentável, que pode ser feito por meio da agroecologia. Esse sistema favorece o cultivo para quem produz e garante maior segurança alimentar e nutricional para quem consome. Na medida que a gente possa ter no ambiente, num agroecossistema, que seria um ecossistema agrícola, quanto mais variado ele for, também, em princípio, ele vai ser mais resiliente, ele vai ter maior sustentabilidade. Porque essa composição complexa faz com que ele consiga esse ambiente, consiga se contrapor aos problemas que possam ocorrer nesse ambiente. E isso, como consequência, resulta em maior segurança alimentar também, porque, em princípio, tu vai ter produção sempre num ambiente variado como esse. Se ele tiver uma população mais diversa, ele vai ter maior segurança em conseguir alimento para si. Quanto maior for a diversidade dos nossos alimentos, em princípio, melhor vai ser a nossa nutrição. A Embrapa desenvolveu cultivares para vários tipos de feijão. Algumas das últimas novidades de variedades de grãos pretos são o BRS Expedito, BRS Paisano e BRS Intrépido. No Brasil, a produção de feijão pode ser realizada em até três safras ao longo do ano. No Rio Grande do Sul, ocorrem duas safras. Uma na primavera, de setembro a dezembro, e outra no verão, de janeiro a março. Em Pelotas, o feijão é cultivado em uma área de aproximadamente 250 hectares, com produtividade média de 30 sacos por hectare, o que dá em torno de 1.800 quilos por hectare. Os dados da Emater mostram que a produção na região é voltada para o alto consumo em propriedades de pequenos agricultores familiares. Para incentivar a produção do feijão de forma agroecológica, o pesquisador deixou um recado para os produtores que acreditam no potencial do setor feijoeiro. A minha mensagem para os agricultores é essa, que eles procurem entender melhor esses princípios da agroecologia. Eles podem conversar com agricultores que já façam esse tipo de trabalho. E que eles se agreguem também a outros agricultores, que eles não se mantenham sozinhos. Eles façam comunidades de maneira que seja mais fácil de que esses princípios possam fluir entre eles, que eles possam vir a praticá-los. E a seguir, no município de Muli Terno, atividades em parceria entre Emater e APAI foram adaptadas durante a pandemia. E como fazer crochê com fio de malha. A gente já volta.